Olha lá galera, 7 e meia da manhã ainda e ele já tá todo vapor. Galera, e uma coisa que tá tirando muito nosso sono, tá tirando muita tranquilidade, é a questão da piscina. Segunda-feira eu já consegui que o rapaz venha aqui, ele vai orçar pra mim e a gente já vai, já vamos programar a instalação da cerca. A rei instalou na casa dela, mas eu não vi ainda, eu não sei de fato como é que é, né, mas todo mundo falou bem da cerca. Então, eu tinha até falado com o rapaz, eu falei, tem como você vir hoje e ele falou, ó, ontem, né, que era sexta-feira, ele falou, ó, tá muito em cima da hora, segunda-feira eu vou aí sem falta, né. Ele ainda, gente, não descobriu o que é a piscina. Ele não sabe, né, nunca... Nós nem entramos justamente pra ele não gostar e sair correndo e querer vir pra cá, né, Luiz? Isso. O que que eu e a Bela falou? A intenção nossa era entrar com ele nesse final de semana. Só que a gente pensou, se a gente entrar, ele vai entender que é gostoso e vai querer vir. Então, ele passa perto, ele nem olha, né. Então, a gente vai deixar pra segunda-feira, a hora que colocar a cerca tudo, pra gente apresentar a piscina pro Noah. Aham. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...